Olá, estamos aqui com mais uma aula da música Luzeiro Dom Mersato. Então vamos direto aqui, dar uma olhada aqui, vamos aqui para a tablatura, para o que interessa. Então, dando continuidade, você está aqui na 11ª casa. Você vai parar aqui, porque você vem da frase anterior, que é solta, 9, 7ª, 11, tira o ligadura, 9 e 11. É isso aqui, você vai estar parado aqui. Você vai voltar novamente para aquela frase anterior, 0, 4, 5, 2, 0, 4, 5. Agora tem uma nova digitação. Você vai vir aqui, 12ª dedo 2, dedo 1, 11ª e o 4 vai na 14ª. Então você vai fazer aqui. Tira a ligadura, 14ª, 11ª, solta, 12 e 14ª. 0, 12. Mesma coisa. Vai suar isso aqui, mas tem uma quantidade certa para você seguir aqui na tablatura como está sendo indicado. Então vamos lá, aqui você parou aqui, vai começar aqui, aí 0, 12, 14, 11, 12 e 14. Mais uma vez e a última. Então eu vou fazer o trecho anterior que faz parte, faz conexão com esse trecho aqui. Então ele começa aqui. Vai até aqui e vai iniciar uma outra parte da música muito linda. assim, da parte da música, que dá um colorido harmônico diferenciado no contexto dessa obra, né? Então tá, então encerramos aqui essa mais uma aula da música Luseiro para você, tá? E eu convido você a conhecer meu curso online, tá? O meu curso online lá na Hotmart você vai adquirir. O curso são 48 vídeos de alta qualidade, onde eu trago um conteúdo programático do livro que eu lancei pela Editora Live. Esse livro, ele ensina você a ler partitura na viola, ampliar o seu conhecimento técnico, mão direita, mão esquerda, além de você ter um conhecimento inicial à harmonia. Muito importante para você usufruir de uma certa liberdade, né? Para você ampliar o seu repertório, para você ter um entendimento dentro de, até do contexto da própria viola tradicional. Existem muitas músicas que são tocadas por violeiros que tecnicamente são virtuosos. Isso exige de você um tratamento para sanar essas dificuldades. Então você tem que ter os exercícios corretos, tem que ter um estudo certo. Então você tem que ter um estudo certo.